Essa é a história por trás da pior goleada de todos os tempos. Você provavelmente já ouviu falar que a seleção da Austrália deixou de jogar as eliminatórias da Oceania e agora joga a da Ásia por causa da falta de competitividade. Mas o grande símbolo dessa falta de competitividade rolou em 2001, quando a Austrália enfrentou a pior seleção do ranking da FIFA naquele momento, a Samoa Americana. O arquipélago, que é território dos Estados Unidos, não tinha nenhuma tradição no esporte e ainda levou uma punição que suspendeu os principais jogadores da equipe. Resultado, 31 a 0. A derrota a Cachapante ficou marcada na história do futebol, incentivou o Soquerusa a mudar de vez de federação. Mas a trajetória da Samoa Americana não acabou por aí. Em 2011, 10 anos depois da goleada, técnico holandês Thomas Röngen, que tentava recuperar sua carreira após a morte da filha, assumiu o desafio de treinar a Samoa Americana nas eliminatórias para a Copa de 2014. Até que após um período de treinamentos com o Röngen, a Samoa Americana conseguiu não só o primeiro gol, mas a primeira vitória da sua história, 2 a 1 para cima de Tonga. A história fantástica daquele que foi considerado o pior time do mundo virou documentário e também um filme dirigido por Taika Waititi. Você fazia ideia que existia essa história bizarra por trás da pior goleada de todos os tempos?